Música Esca Loba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem vindos a mais um Poligo Pocket E já sabem né, se você ainda não é inscrito nesse canal, clique no botão que está aqui e se inscreva Fazendo isso você ajuda esse canal a crescer e ser mais relevante no Youtube Então chega de conversa e vamos logo ao vídeo E hoje vamos fazer mais um exercício imaginativo Pois é interessante imaginar situações né E o exercício hipotético de hoje é E se o Sol sumisse por apenas um ou dois segundos? E eu não estou falando do Sol piscar e reacender Estou falando do Sol inteiro deixar de existir, com sua massa e todo seu poder gravitacional O que aconteceria com a Terra e o restante do Sistema Solar? Como muitos devem saber, os objetos presentes no Sistema Solar Tem órbitas que são o resultado da aceleração constante em direção do Sol Estamos todos sob a influência dele Sendo assim, se a gente tira o Sol da jogada, esse efeito gravitacional deixa de existir Então, em vez de continuarem a acelerar numa trajetória circular Os objetos do Sistema Solar passariam a fazer uma trajetória em linha reta e numa velocidade constante Ou seja, o Sistema Solar como a gente conhece mudaria drasticamente Cada planeta, asteroide e lua passariam a se mover de forma independente E suas trajetórias mudariam depois que o Sol voltasse Seria como pegar um pote de bolinhas de gude Todas lá, cômodas e felizes em seu pote E derrubasse todas elas no chão Cada bolinha seguiria seu próprio rumo Um cenário caótico se desenharia Alguns objetos passariam a viajar mais perto de outros Enquanto outros ficariam mais longe O que resultaria numa órbita instável para muitos deles Um ligeiro aumento da gravidade entre eles Poderia lhes causar um empurrãozinho Que poderia agitá-los para fora do Sistema Solar ao longo do tempo Ou então, poderia redirecioná-los para a órbita de outros objetos e planetas Outra coisa que aconteceria é que, com a ausência do Sol Perderemos o seu campo magnético que protege todo o Sistema Solar Esse campo é conhecido como Helios Heat A camada exterior da heliosfera nos protege De uma grande quantidade de radiação e partículas Que vem de fora do Sistema Solar Ela desvia essas partículas para longe de nós A partir do momento que não temos mais uma Helios Heat Mesmo que seja por alguns segundos Essa radiação toda entraria no Sistema Solar Mas essa radiação não chegaria até nós de uma maneira instantânea Daria tempo até de fazer um miojo Pois mesmo na velocidade da luz A luz do Sol demora 8 minutos para chegar até nós E os limites da nossa heliosfera Parecem estar a uma distância cerca de 84 vezes maior Mas, uma vez restaurado O Sol seria menos capaz de desviar com segurança Toda essa radiação Que poderia chegar até aqui E o que aconteceria se a Terra fosse atingida por essa radiação? Bom, ela criaria algumas auroras muito interessantes na atmosfera E a interação com o campo magnético da Terra Poderia causar problemas para os satélites em órbita E também nas redes elétricas terrestres Assim como quando acontecem as erupções solares E esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje Espero que tenham gostado E se vocês querem falar comigo ou mandar sugestões Me siga nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Está tudo aqui embaixo na descrição Então nos vemos amanhã Um grande abraço e hasta!